Oi, vamos pintar hoje? Comecei aqui com duas menininhas bem lindas e fiz aqui a toquinha, né? Peguei o azul, esse azul aqui que eu estou fazendo é o azul ultramar e também peguei o laranja, né? Agora eu vou começar aqui pelo rosto. Eu sempre gosto de fazer o rosto antes do cabelo, porque depois você termina os detalhes com o cabelo em cima do rosto, não que você não possa fazer o cabelo antes, mas depois tem que dar as pinceladas de novo no cabelo, né? Que ele vai vir em cima do rosto, tá? Então aqui eu tô usando o marfim, sempre eu gosto de começar com o marfim, isso é a pele clara, tá? Pele escura já é outra cor, mas a clara eu gosto de fazer uma base com marfim. Estou fazendo num tecido de algodão, porque isso aqui pode servir para almofada, para fronha, tá? Então você pode usar para várias coisas. Fiz o rostinho aqui, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho para fazer umas bochechinhas, tá? Deixa eu pegar aqui um vermelho um pouquinho, mas é... Aqui. Porque vai ser bem pouquinho, tá? Mas é só um pinguinho, dá uma batidinha, dá lá, para misturar um pouquinho com o marfim, só para fazer uma coradinha nela aqui, que daí fica mais gracioso.